Tô com você de novo Tô com a voz de Deus, é como diz onde tá O povo tá querendo, estão só comentando Vai ser você de novo, não tem quem tome esse ano Pula, pula, vem pra cá Saia daí que esse barco vai afundar Venha, venha pra tu ver Que esse ano mais de uma vez vou vencer Pula, pula, vem pra cá Saia daí que esse barco vai afundar Venha, venha pra tu ver Que esse ano mais de uma vez vou vencer Tô com você de novo Tô com você de novo É só que o bombo bala já tá na boca do povo Tô com você de novo É só que o bombo bala já tá na boca do povo Tô com você de novo Tô com você de novo É só que o bombo bala já tá na boca do povo Não adianta perseguir É só que o bombo bala já tá na boca do povo Tô com você de novo Tô com você de novo É só que o bombo bala já tá na boca do povo É só que o bombo bala já tá na boca do povo É só que o bombo bala já tá na boca do povo Tô com você de novo Tô com você de novo Tô com você de novo Tchau, tchau.